Você já precisou ficar em uma fila para atendimento em uma loja ou ponto de apoio de telefonia móvel? Entenda a norma que regulamenta o tempo de espera para esse tipo de serviço. Um dia normal de trabalho, muitas coisas para fazer durante o dia e pela frente uma longa fila de espera para conseguir ser atendido em uma loja de telefonia. Certamente você já viu isso acontecer, mas a realidade promete mudar. É o que pretende a Lei Municipal 10.516 de 2012, sancionada em Belo Horizonte, que vem limitar o tempo máximo de espera para atendimento de clientes. Mas até o momento, parece estar só na promessa mesmo. Essa lei, sancionada pelo prefeito Márcio Lacerda, é uma lei que não vem sendo cumprida na cidade de Belo Horizonte. 20 minutos para dias úteis, até 20 minutos, e até 30 minutos para véspera de feriados. O texto é favorável ao consumidor, mas o grande público ainda o desconhece. E segundo o vereador, isso tem uma razão. Desconhece porque não há interesse de publicidade dessa lei pelas operadoras ou para a própria prefeitura. A lei municipal determina também que as operadoras devem colocar em locais visíveis em suas lojas cartazes ou murais com 60 centímetros de altura por 50 centímetros de largura, que informem os consumidores sobre a legislação. Além do Poder Municipal, a Anatel, a agência reguladora do setor, também aborda o tema. Foi editada a resolução 632, determinando que o atendimento seja feito por controle eletrônico de emissão de senhas e que seja concluído em no máximo 30 minutos. Para os estabelecimentos que descumprirem a norma, está prevista multa de R$ 2 mil. O valor pode ser duplicado em caso de reincidência. O vereador reforça que o bom atendimento depende, principalmente, de uma postura crítica do consumidor. Procure o PROCON, denuncie, faça sua reclamação, faça sua reclamação na Anatel também, na que é a agência reguladora, que nós possamos, através de várias reclamações, acionar o Ministério Público para que algo seja feito. Basta lembrar que há pouco tempo atrás, uma certa operadora teve a venda de planos proibidos de serem vendidos, até que ela normalizasse o seu sinal, voltasse ao estado normal. E se isso vier a acontecer com a grande enxurrada de ações, eu tenho certeza que o consumidor sairá ganhando. Legenda Adriana Zanotto